O tanque do diamante Ora, 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 o que temos aqui? Se eu não estiver errado, essa é a sucata que pertence ao pirralho do Ben 10. Mas onde ele está? Não pode ter ido longe. Talvez ele esteja à procura de algo bom para comer. Não importa, vou deixar um presentinho para ele quando ele voltar. Tenha cuidado, Ben Tennyson. A floresta pode ser perigosa. Essas bananas são uma delícia. Essa floresta está cheia de frutas gostosas. Que bom. Bem onde eu estacionei. Ei, volte aqui, seu intruso medroso. O que você estava fazendo com a minha lata velha? Ah, cara, isso não é bom. Perfeito. É bom recebê-los, lata velha e Ben. Peraí, onde está aquele pirralho? Nossa, essa foi por pouco. Tenho certeza que o Sr. Vapor tem algo a ver com isso. Tenho que ir lá embaixo para salvar a lata velha antes que o velhote ponha as mãos nela. Por sorte, eu trouxe ajuda. Uma grande ajuda. É hora do herói! Perfeito. É hora de escavar. Seu pestinha desastrado, olha o que você fez. Ah, foi mal. Parece que o seu plano de me capturar não deu muito certo, hã? Vai pagar por isso e vai pagar caro. Velhote, se liga. Você sabe que jamais me derrotará sozinho. Que engraçadinho. Quem disse que estou sozinho? Viu, Gats? Sim, sou eu. Finalmente tenho o Omnitrix ao meu alcance. Entregue-o antes que eu deixe o Sr. Vapor fazer o que quiser com a sua preciosa lata velha. Posso usar umas peças dessa coisa para consertar o equipamento que ele quebrou. Nossa, que medo. Quero ver vocês tentarem. Eu e o meu tanque somos uma dupla imbatível. Você está me confundindo com um inimigo qualquer? Eu sou o mais poderoso que tudo que já enfrentou. Agora entregue o Omnitrix antes que eu o tire de você. Jamais. Como quiser. Tem razão, viu, Gats? Derrotá-lo pode não ser tão fácil assim. Mas um dos mais fáceis de derrotar está logo ali. Ei, de quem está falando? Não está falando de mim, né? Venha logo aqui e me dê uma mãozinha. Chega de brincadeira. Pare com isso. Desculpa aí, viu, Gats? Tem razão. Hora de voar, velhote. Não! Agora se comportem. Estão presos na própria armadilha. Isso é hilário. Arroba Cartunzão. Estragaram bem 10, gente. Ué? Mas não tem braço de validade mesmo? Estragaram bem 10, gente. Estragaram bem 10, gente. Estragaram bem 10, gente. Estragaram bem 11, 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 gente.